Boa noite, estou aqui Sou o Guilherme Eu sou o Guilherme, viu? Ficou muito prazer E outra, eu estou aqui Pra dizer pra você, minha amiga e meu amigo Que gosta de tomar uma coquinha com vodka Uma coca com vodka Coquinha com vodka? É a dieta da... Sim, sim, meu filho, estou introduzindo Se você quer tomar uma vodka Eu não vou introduzir É, só faz, ó, volta Volta no assunto Me faz perder o foco, hein Aí, meu amigo e minha amiga Que você gosta de tomar uma vodka com vodka Uma vodka com Fanta Mas agora ela está se sentindo gorda Você faz o quê? Você faz a dieta do álcool Que você... O que acontece? Fica tranquilo, gente, que vocês não vão parar de beber, tá? Você pega Uma folha de alface Quebra não, hein? Quer quebrar tudo? Gente, o que está acontecendo com o estúdio? Vai, vai Você pega uma folha... Uma folha do pé de alface Uma só? Uma E põe no liquidificador Que agora sai de gel Aí, como é salada, né? Tem que ter vinagre Opta pelo vinagre de álcool Que isso daí é para os mais experientes Ou pro vinagre de maçã e tal Que também tem álcool Aí você põe... Quanto? Um copo e meio de vinagre De vinagre, é Que é para dar aquele sabor na salada Aí, vem a nossa melhor parte, gente Meus amigos, minhas amigas Você põe também Um copo e meio de vodka Mas... A folha de alface E a folha de alface Não, mas a folha de alface tem que estar primeiro Tem que estar primeiro Está lá no fundo Que é para morrer bem Ah, entendi, entendi Ah, tem um certo tempo Então uns 15, 20 minutos Mais ou menos Porque se não Se você não esperar tudo isso Se você estiver desesperado E você for tomar Não, e aí? Dá 3 litros no total Hã? 3 litros 3 litros Aí você bate tudo Bate tudo Mistura tudo e bate E bate E põe na garrafa Bate, bate, bate Bate Mas, gente, bate muito forte Muito forte Aí você põe tudo isso numa garrafa Que você vai tomando durante... Não sei 3 horas Aí depois... Você põe tudo na garrafa Tudo Bateu ou ficou pronto? Qual que é o resultado? Foi Pôs na garrafa Cadê? Mostra aí o copo E está aqui, meus amigos O resultado O resultado Ficou bom? No... Olha aqui Delícia Rende até duas porções Rende até duas porções É? Um copinho de litro bem Beleza, Gui Eu vou, olha Parou Dá tchau pro povo Tchau, gente Boa dieta, viu? Eu já perdi 3 quilos E um dia, né? E um dia Porque com a dieta Pera um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Porque com a dieta Do álcool, meu filho Você não tem fome Por quê? Porque você já está ingerindo comida Com o álcool Aí Eu já perdi 3 quilos Du augment dance Bent... Talvez Então eu perdi 4 quilos